A GRU é uma empresa brasileira, nós estamos há 15 anos no mercado e a gente traz para o Brasil o que existe de mais tecnológico no mundo. Então, nós somos distribuidores exclusivos de marcas renomadas e a nossa missão é otimizar a indústria nacional. E a gente faz isso oferecendo para os clientes muita rapidez e mil soluções. Legenda por Sônia Ruberti